Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Sortilégio. Mas antes, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Kátia questiona o irmão se está falando dela. Ele diz que não, mas às vezes isso acontece e é culpa sua ela ter ido para o mau caminho. Emiliano pede que o sobrinho não se culpe, já que ele e Kátia perderão os pais bem cedo. Alessandro pede que Maria José pare de chorar e seja forte porque ela tem um filho. Já de manhã, Helena diz a Jorge que se Sandra não reagir há uma solução, pois tem uma mulher muito parecida com ela, digamos idêntica. Jorge diz que pode ser idêntica fisicamente, mas o jeito e o caráter deve ser diferente e podem terminar na cadeia caso alguém os denuncie. Helena diz que a moça é a irmã gêmea de Sandra. Jorge fica chocado e pergunta a Helena por que nunca disse isso antes. Helena diz que teve gêmeas e se casou com um pobre homem. E também ela teve outra filha chamada Paula, mas um dia decidiu fugir com Cristóvão, filho de Porfírio. E por Sandra ter ficado doente, teve que levar ela. Jorge descobre que Helena abandonou o marido com Maria José e Paula. Helena liga para Ulisses e diz que já falou com Jorge e revelou a ele tudo. Helena pede que Ulisses traga tudo de informação que encontrar sobre Maria José. Ulisses vai à casa de Maura e diz que encontrou Sandra em mau estado e ela está em coma. Ulisses percebe Lisete meio doente, mas ela diz que está bem. Maura diz a Ulisses que Roberto levou umas sacadas nas costas. Raquel foi internada numa clínica de habilitação. Alessandro continua sendo presidente da empresa e Maria José já teve seu herdeiro. Alessandro visita Roberto. Roberto diz que já deu sua declaração à polícia e não acusou Raquel. Alessandro agradece. Alessandro pergunta a Roberto se a briga que ele teve com Raquel foi por Ulisses. Roberto diz que sim e tentou convencer Raquel de que Ulisses não é bom para ela, porque anda atrás de uma moça bem rica. Roberto percebe que Alessandro já sabe que ele e Ulisses são bissexuais. Roberto conta que por Ulisses ter se envolvido com sua mulher, jamais irá perdoá-lo. Ulisses pergunta a Maura quais possibilidades ela acha que tem de Maria José se passar por Sandra e seria coisa de dois meses até o velho morrer. Maura diz que acredita que Maria José jamais aceitaria fazer isso, ainda mais agora que teve bebê. Maria José conta a Paula que tem uma irmã gêmea chamada Sandra. Paula fica surpresa ao saber que tem outra irmã e que sua mãe ainda está viva. Fernando conta a Alessandro sobre a conversa que teve com seu tio. Alessandro diz que falou com Maria José e que ela gostaria de conhecer Sandra. Fernando diz que é melhor não, porque aquela família é muito estranha. Helena é linda e fala pouco, porque parece ter medo do marido e de Porfírio. E o marido dela é frio, misterioso e o velho quer saber da neta, que há seis anos não vê. Quignone diz a Alessandro que falou com o Ministério Público e se Rufino acusa Pedro de ser cúmplice na armazenagem e distribuição de pirataria, Pedro tem vantagem, já que não fabricava os produtos de Rufino. Ulisses diz a Maura que há uma possibilidade dela voltar com Alessandro. Maura volta para casa e encontra Lisete desmaiada. Maura fica chocada. Fernando parabeniza Maria José pelo filho. Maria José e Alessandro amam paparicar o filho deles. Alessandro diz a Maria José que essa tarde irão ditar o auto de prisão formal para o pai dela. Maria José chora e diz que isso não pode estar acontecendo, bem agora que são todos felizes com o filho deles. Ela o abraça. Gabriel encontra Paula na rua. Vitória diz a Fernando que independente de tudo, nunca levou Pedro a mal e sempre ouviu como um homem de poucas atitudes e assustadíssimo. Vitória pergunta de Kátia, do tio dele e da gêmea de Maria José. Fernando diz que à noite vai vivê-la e falaram de tudo o que quiserem. Ele dá um beijo nela. Gabriel e Paula andam juntos. Paula diz a Gabriel que não pertence a esse mundo dos ricos. Seu pai foi para a cadeia e só consideram sua irmã por causa do bebê. Paula diz a Gabriel que gosta de viver bem com o dinheiro, mas para isso você paga muito caro, porque no fundo veem eles como lixo, mas nem ela nem sua família são lixos. Paula fala muito bem de Roberto para Gabriel, que fica um pouco enciumado. Ele pergunta se ela está apaixonada por ele, mas ela nega, já que ele é casado. Ulisses visita Roberto no hospital. Roberto diz que teve complicações, mas já está melhorando. Ulisses pergunta a Roberto se ele ainda guarda rancor. Roberto pergunta porque ele não está com a noiva milionária. Ulisses diz que ela está muito mal, mas que pensou que ele pode ajudá-lo, pois há muitos milhões envolvidos. Maura pergunta a Lisete o que ela tem, porque percebeu que ela perdeu muito peso e está mal. Lisete diz que não tem nada, porque nem sente dor. Maura pede à irmã que vá ao médico. Filipa pede que Maria José confie em Deus e na Virgem, pois o pai dela sairá dessa. Filipa ajuda Maria José a cuidar do pequeno Antônio. Kátia conta a Bruno sobre Helena e a família dela, e que foi jantar com Fernando na casa do velho, que não parou de falar sobre sua neta Sandra, que fazia anos que não havia. Bruno fica intrigado. Fernando diz que devido aos acontecimentos que saíram nos jornais, fez a construtora perder a credibilidade. Alessandro pede à mãe Fernando para terem paciência, pois com o tempo recuperarão os clientes. Bruno vai para dentro de casa com Kátia. Fernando puxa Kátia pelo braço e eles vão embora. Bruno diz à mãe que as coisas vão piorar se ela ficar de amores com Fernando. O descarado infeliz diz que o único limpo da família é ele. Até parece, né gente? Alessandro ri e diz que por respeito à família e à Vitória, não o denunciou, porque cometeu muitos crimes, além de ter metido seu sogro na cadeia. Vitória proponha Alessandro e de Bruno voltar a ser vice-presidente e fazerem as pazes. Bruno diz que quer a presidência. Alessandro nega. Vitória pede que Bruno ceda um pouco, porque ele não está limpo, como disse, e só não está na cadeia graças a ela, Alessandro e Maria José. Vitória diz a Bruno que ele é um ser perverso e maligno. Vitória pede que Filipe ligue para Fernando e pede que ele não venha. Ulisses propõe a Maura de sequestrarem o filho de Maria José para obrigá-la a fazer o que querem. Bruno chega ali e pergunta se estão planejando algo tão estúpido como o de Mário Aguirre. Maria José está dormindo. Alessandro se deita na cama e leva o bebê para a esposa amamentar. Os dois se beijam. Maura acha um horror a ideia de Ulisses querer sequestrar o bebê de Maria José e se nega. No dia seguinte, todos tomam café na mansão. Alessandro e Paula irão visitar Pedro, mas Maria José irá ficar em casa, porque vai ter que cuidar do filho. Vitória diz a Nora que muito em breve ela verá o pai novamente, e Alessandro vai conseguir que ele saia livre. Fernando pergunta a Kátia o que vai fazer da vida e se gostaria de voltar à escola ou ao trabalho. Kátia diz que não e prefere ficar do jeito que está, em casa. Fernando pede que ela faça algo útil. Kátia pede um carro de presente. Fernando aceita dar o presente, com a condição que a irmã faça algo. Helena observa a filha. A enfermeira diz que Sandra não teve nenhuma reação. Ulisses diz a Helena que poderiam sequestrar o filho de Maria José para obrigá-la a se passar por Sandra, mas como ele é recém-nascido, precisam esperar mais tempo. Jorge é um cientista doido mesmo e observa um rato. Helena vê a tomografia do cérebro de Sandra, que está bem mal. Jorge diz que vai aplicar eletrochoques em Sandra para tentar tirá-la do coma. Paulo e Alessandro se encontram com Quinhones no presídio. Eles vão ao encontro de Pedro. Mauro vê a construtora. Mauro diz que Alessandro não virá hoje. Quinhones diz a Pedro que se não pagarem a fiança, vão insistir a pena mínima, que é de seis meses. Xuxo diz que seu amigo não fez nada para ficar tanto tempo na cadeia. Paula também se preocupa. Pedro diz à filha que seis meses passam rápido. Paula mostra a foto do filho de Maria José para Pedro, que fica emocionado. Paula, Alessandro e Quinhones vão embora. Alessandro decide dar uma carona para Xuxo no helicóptero, mas ele não aceita, por ter medo. Mauro mostra para Fernando seu escritório e diz que precisa de uma secretária, por ali. Fernando cita sua irmã Kátia e Mauro aceita que a moça trabalhe com ela. Mauro pergunta de Alessandro. Fernando diz que ele foi ver o sogro. Mauro diz que ele teve muita má sorte com essa família e o Samaniego são uma classe diferente. E para eles, os escândalos e problemas são o pão de cada dia. Paula e Alessandro chegam em casa. Kátia pede que Lisete vá fazer os exames para deixar Maura tranquila. Lisete diz que não quer ir. Kátia chama ela para irem ao centro comercial juntas. Alessandro diz a Maria José que o pai dela ficou muito feliz quando viu a foto do neto. Maria José chora preocupada com a saúde do pai. Alessandro diz que tem possibilidades dele sair logo da cadeia. Maria José e Alessandro colocam o filho num berço no quarto que ele ficará, dessa vez sozinho. Maria José terá ajuda na enfermeira Rose que ficará a cargo do bebê. Kátia e Bruno continuam ficando juntos. Bruno tenta descobrir mais informações através da loira. Fernando pede a Vitória que tenha tempo para ele porque sente muita falta dela e há muito tempo não se vêem. Fernando se irrita ao saber que Hernan foi visitar Vitória. Hernan diz a Vitória que Raquel não está aguentando ficar na clínica e quer sair de lá. Vitória se preocupa. Hernan pergunta a Vitória porque não aceita, pois faria tudo para ela ser feliz ao seu lado. Vitória diz que já falaram disso. Hernan diz que a ama sinceramente. Vitória diz que nesse momento só pensa na sua filha. Já de noite, Maria José e Alessandro passam a noite juntos no quarto. No outro dia, Vitória diz a Filipa que se preocupa muito pela sua filha e queria que ela fosse feliz para não ter que recorrer ao álcool. Vitória diz a Roberto que Raquel decidiu deixar o tratamento contra o álcool e sairá da clínica. Roberto diz que ela está cometendo um erro. Vitória diz que não podem manter Raquel lá, à força. Vitória diz a Roberto que em breve ele terá alta e decidiu que ele pode ficar no chalé e Raquel ficar na casa. Vitória vai buscar Raquel na clínica. Ela insiste que está bem. Hernan diz a Raquel para não beber nem um pouco de álcool e pensar no bebê. Pedro vai para dentro da cela. Rufino diz a Pedro que por culpa dele parou naquele lugar. Pedro insiste que não é sua culpa e não disse nada. Rufino diz que então foi aquele homem, aquele senhor. Rufino pede que Pedro diga o nome do genro. Pedro se nega e Rufino dá socos e chutes em Pedro e quase o mata de tanta porrada. Raquel diz à mãe que se ela quiser que coloque Roberto na casa porque vai continuar no seu chalé. Lisete não quer comer nada. Maura pergunta dos exames. Lisete diz que ainda não fez e fará quando quiser. Vitória diz a Filipa que Raquel preferiu ficar no chalé e tem medo do que pode acontecer. Não só com ela, mas também com a bebê. Raquel chega no chalé doida procurando bebidas alcoólicas, mas não encontra nada. Raquel pede que Ezequiel traga uma bebida para ela, mas ele se nega. Raquel corre até outro chalé e acaba encontrando duas garrafas de pinga. Xuxo vai à cadeia levar comida para o amigo. O policial diz que Pedro está na enfermaria e se envolveu numa briga. Pedro está muito machucado. Xuxo fica surpreso ao ver o amigo daquele jeito. Quinhones telefona Alessandro e diz que Pedro foi espancado por Rufino, que acabou na enfermaria. Alessandro pede que Quinhones dê um jeito de transferir seu sogro para outro presídio, ou o que seja. Quinhones diz que estão preparando uns escritos para informar isso e pedir a liberdade por fiança. Paula alimenta Roberto. Ela conta que visitou seu pai apenas duas vezes. Roberto diz que cada dia mais que passa, se aproxima mais um momento dele sair. Roberto fica sabendo que Raquel está morando no chalé e que voltou a beber. Roberto diz que amanhã finalmente receberá a alta. Roberto diz que ficará na casa porque Raquel vai seguir no chalé. Maria José diz a Alessandro que agora que Rose está cuidando de Antônio, quer ver seu pai. Alessandro diz que irá ver o que pode fazer para ela visitar o pai, mas será que esperar uns dias. Tchau.